e ele nem tava lá foi só ele chegar e mil gente lá inclusive baixo coqueiro mas não folha de coqueiro parece que procurou e morou para cair porque ficou procurando agora vamos lá pinceladinha para a gente simular a peninha do beija-flor que é uma peninha sutil muito suave muito delicadinha então nós vamos fazer nesse sentido as pinceladas aqui em cima fica atravessado aqui no peitinho a pincelada já fica assim Maria Aparecida Mendonça sua aluna nova que bom Maria seja bem-vinda